Eu preciso mudar E por mais que me vire ao contrário Ainda assim não consigo Minha cabeça continua pequena Isso quer dizer Que por mais que leia Leia Estude, coisa e tal, tal e tal Ainda assim continua do mesmo tamanho Pequena O que fazer? Como aumentar o volume da minha cabeça Do meu HD Se você tem a resposta, me diga Não, não, não Não, você também não sabe Porque nem o questionamento Ousa ter É tão pequeno quanto eu Pra não se achar Pequeno demais, idiota Insignificante Agora me diga Qual é o problema em ser insignificante? Pois se Se quer tanta mudança Precisa sair dessa Insignificância da porra Da inércia Que todos acabam ficando E não estou falando apenas Pra não sujar a roupinha Pra não ter que recomeçar Prefere ficar aí quietinho Então só lamento Lamento te dizer Mas você vai morrer cheio de teia de aranha Imbecil Imbecil Covardes Que pena Tanta coisa pra se fazer Fazermos E você aí, paradinho Esperando uma carona que nunca virá Fique aí então Eu Continuo tentando Tomando porrada Errando Errando muito Mas acertando E o mais importante Sem teias de aranha Então Obrigado.